Blue Space Hoje para hoje, diretamente da RedeTV Vai começar agora o Super Pop O safado da bacia Super Pop Olha como é isso mesmo? Cadê uma palma da bacia? Gente, pra mim eu recomendo os anos e meios Estou aqui com o meu Super Shake Delícia Amor, Vida dos de Pato Delícia pra caralho Eu acho que ela ficou focalizando Por quê? Maravilha Vale pra Brunqueta Cadê o Leão Lobo? Vem o Leão Marinho Estamos aqui hoje com o tema polêmico Filme porno Quem nunca assistiu? Quem nunca bateu a pergou? Hoje recebeu a nossa Pifa Soninha Pode aplaudir a Pifa Soninha Não, não, é o demônio, é a nossa convidada, se o Métio continua para uma forma de gostei, não há demônio, blogueiro lá, enfim, dá o sorriso, não é o Métio? Você está feliz ao Super Pop? O tema hoje, o Super Pet, que passou a mim aqui me formou. Tão amigo Fernandinha Tamburão, ela não quer se mostrar, a imagem está distorcida, ela não é assim, ela é magra, ela pesa 49 quilos, mas a imagem está distorcida porque ela não pode aparecer, ela é uma ex-atriz formou. Qual é o tema de hoje? O Super Pet não tirou o convidado e pressionou um livro, foi isso, Super Pet? Foi. E você está em dúvida? É, eu não quero. Por que, moleque? É, eu não quero. É o poder. Você não quer? Você pode regalar um cachê, mais ou menos? Eu não quero, mas eu não quero. Eu não tirei pra mim. Quanto? Qual a minha vida? Mais ou menos, por alto. Que психo, realmente. Pico assim, porém? Um milhão e meio. Um milhão e meio? Um milhão e meio? Também? Quero acertar. Você ganhava pernazinha do burão, a imagem da distorcida, você não quer aparecer? Não. A voz também está distorcida. Ah, a voz também está distorcida. Eu não quero aparecer, eu já fui atriz por cor, tá? Eu lá me apareceu na porta direta, tá? Eu já fiz 4 segundos de ver pra você parar do lado vaginal, porque eu tava muito atrás do choro. É a cor? É, a sua buceta tá como agora? Tá larga, tá sofrida? Como ela tá? Ela tá subterrânea. Quando eu tô fazendo uma vez que estive lá atrás do burro muito forte. Qual o barulho que ela faz? Puff! É fruta? Pica soquinha! O que você acha de que me importou? Você poder é a favor? Poder, né? Claro que eu poder! Pra não pegar o fogo do inferno! A sua voz está distorcida? Não! A sua voz é assim mesmo! Legal, cara! Eu gosto da pregação! Aleluia! Aleluia! Glória! Você pode comer uma friculô! Moderno! Moderno! Afrag! Eu comendo o Dark Room! Mas por que eu te compreendo aquilo? Porque vai queimar o seu nome nesse rap. Quem é uma bicha saindo de casa, ela vai dar o rabo dela com água sanitária, já prementinhada, já com a intenção de dar o rabo dela na boate. Isso não é, isso não é. Pera aí, essa é a demônica do corpo, mas pode ser. Você fazia chuca pra gravar o filme, por favor? Eu ia fazer chuca, eu fazia chuca pro verde, pra deixar um branquinho pro dedo, tá? Pra eu passar cheque. Você nunca passou? Agora, mais vezes, a gente não tá de preto, mas... Você tá em dúvida ainda, é isso, Zubete? Você vai fazer o filme pornô, não? Não. Tá em dúvida. Você tá muito feliz, né? Porque esse valor, pra mim, quer dizer nada. É a lâmpada de pornô, mas você tá dublando de pornô. É a lâmpada de pornô, mas você tá dublando de pornô. É a lâmpada de pornô, e você tem que sair com uma maravilhosa, né? É... Papai Mola, quem é o nome? Ela tá com um arco. É a filha da sua mente. É a lâmpada de pornô. 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 A gente vai fechar um barco. Pode fechar um barco. É a pessoa lá que tem grana? Pobreza! A rapígica está focada para transformar ou não? Olha, bom que nada eu fumo no inferno. Se vocês não entraram na minha igreja... Qual o nome da sua igreja? Vem que vocês estão fodidas. Gente, se vocês... É uma garagem que eu tenho lá no praixo. Eu estou aceitando vocês que são homossexuais. Vocês é matão. Você é puta. Você é raparida. Você é bicha penosa de vera. Você é bicha de aplicativo. Olha lá, eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu tenho lá pra ser... Pessoal que trabalha com telematis, que é pior que tudo. Entra, né? Entra. Entra. Tem que exorcizar primeiro, né? Eu trabalho também. Tem o dia do preto velho que eu recebo. Na igreja? Na igreja. A gente faz esse tipo de trabalho. A gente pode tirar tudo que está escuro na sua vida. Você tira preto velho que usa florido... Tira. Tira. Tira preto velho que usa mecarré, me dança, me... Você vai tirando? Tira. 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 O último, olha lá, esse eu vi, esse eu vi, era a tromba e o meu marido, olha lá. Você é a vida apoiada na árvore, né? É igual. Puta que pariu, Fernandinha, tamborão, olha a encaixada que o elefante deu. Não, você tem que ver o final, o pau de elefante é uma coisa gostosa. Se não leva força, e você é apoiada na árvore, não é melhor. Estava doendo? Estava doendo. Não, eita, foi gravado lá no bairro do cargo. Olha, apoiada, puta solchada, por quanto assistiu o cargo ele usou. Você não se lembra? Como é isso mesmo? Fez isso aí. Parou o marido do cargo, olha o pau da legenda. Pensa o pós-martista que a gente conhece. É lá, cadê, gata? Tu, tu pede, vai valer o filme ou não? A pergunta vem lá. O que é que é que o senhor quer dizer? O senhor quer dizer um milhão de dinheiro? Então, querendo dar mais de 25 reais. Então, eu sou feliz santo. Eu vou trazer... Não pense, não faça que não vale a pena. Você vê a vida dessa desgraçada, dessa menina aí, ó. Ela tem três filhas, as filhas não querem saber nada. Ela tem uma pedida, vamos fazer mais filmes e chega lá pelo celular. E ela, e ela, ganhou muito dinheiro fazendo filmes. Ele ganhou muito dinheiro? Vamos ter tido comprar os hidratos no Itaú. Vai quanto? Eu ganhei. Ela ganhou duas franquias no McDonald's. Eu ganhei. Eu comprei uma franquia. É? Ela comprou uma franquia no Mac. Comprou e ela mesmo faliu. Comeu tudo pra receber meu dinheiro. É um dinheiro maldito. Porque a pessoa tem duas franquias no Mac. E a tábua? E faliu. É bom. Mas por que faliu? Por que valeu? Porque ela comeu a franquia, né? Vamos trazer os meninos do próprio Grimporou, caso o médico pode fazer uma... Na faça, ó. Dá pra você que eu te dou. Vá pra minha igreja que eu não tiver esse demônio. Ó, os meninos. Estamos aqui com uma coisa de pornô reais. O Adriano tá super ganhando, sabe? Eu vou voltar pra fazer filme porque... Fica que pariu, tia gente. Eu vou voltar e eu quero fazer filme agora. É... Quero fazer o tempo meu mesmo. E o apelo bichipo... Ou óbvio é da brina. Qual eu tô oferecendo pra você? Minha peira. Minha peira. É esses meninos que... Ou foi esse menino que foi soltado com velho e sabe que não... Entendeu? Eu vou fazer só pra tirar o meu nome do gafanês. Mas você não vai dar o filme? Nada. Eu acho... Sia... Eu acho que você dá essa proposta. Então qual vai ser o nome do filme, Aleluia Boa? O que vai ficar com ele? É a hora do telefone. E eu vou fazer? Você vai fazer o Mr. Brown, o jogo, né? Gente, os meninos me deixaram. Vamos aplaudir essa mulher que já foi embora. Agora o programa vai falar tipo, beleza. Um aplauso, gente. Sou eu mesmo, beleza.